E mulher, me comovi com sua história Após se perder na vida, tão decidida Querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar E mulher, no início foi meu lado humano Fui aos poucos me entregando, me apaixonando Então foi pra valer, que eu te fiz, meu bem querido Mas, de repente eu vi, que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu, seu olhar entristeceu Eu me enganei, foi onde errei E este que aconteceu Alguém que teve alguma sorte, a mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou, seu olhar então brilhou Sem que hesitar, me abandonou Quem te viu na madrugada, perdida Minha origem é uma virada em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportuniza Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas, ao ver que se mantenha Longe dos programas Ficarei feliz Lá, 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 lá... Pra você o amor é nada Não sei bem se vou chorar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Ah, se vou sorrir, mas ao ver o que se mantém, longe dos programas, ficarei feliz. Tchau, tchau.